Oi meus amigos, uma boa noite, bem-vindos ao canal Olho no Céu. Nesse momento são 22 horas, horário do Rio de Janeiro, e dois vulcões entraram em erupção de forma simultânea na Itália, bem no sul da Itália. O primeiro, o Monte Edna e o Stromboli. Os dois explodiram de forma simultânea e estão levando a alguns transtornos. Então informações geológicas, 22 horas, horário do Rio de Janeiro. Observe essa imagem aqui no fundo do monte do vulcão Stromboli. Observe um trecho dessa imagem. O Stromboli é cercado pelo mar, diferente do Etna. Observe essa imagem. Um trecho da imagem. E essa imagem é do... Vocês estão observando logo no início. Essa imagem que vocês estão observando é do Etna. Está influenciando, interrompendo os aeroportos, o voo, os aviões. Os vulcões se localizam. O Itália é um país repleto de vulcões. Inclusive o Campo Flegrei. Aquele sim é um verdadeiro monstro. Assim como o Monte Vesúvio. Então é um país cercado por muitos vulcões. Pelo menos esses quatro vulcões é o Etna e Stromboli, os mais ativos. Tanto o Vesúvio quanto o Campo Flegrei também são ativos, mas estão em descanso. Os super vulcões. O Campo Flegrei é o mais poderoso. Podemos juntar os três vulcões que nos dá o Campo Flegrei. E ele está se manifestando. Paravons para maiores informações. Imagens do Monte Etna. Meus amigos, o Stromboli, nesse momento, está metido uma coluna de cinzas. Mais de dois quilômetros de altura. Mais de dois metros de altura. Monte Stromboli. O que é o Brão? O Conselho é uma explosão. Você precisa de limão. Você tem que limitar os dois. Você tem que limpar os dois. Você tem que limpar os dois. O que é o agua? O que é o tromboli? O que é o tromboli? A CREDIMIDO. O que é esse? Agora, claro, a comandante científica diz que é apenas uma coincidência, né? Os dois entrarem na erupção de forma simultânea. Agora, essas imagens são da Sicília. Grande quantidade de cisne nas ruas de Catânia, na Sicília, após a poderosa erupção do Etna. Agora, mais uma outra imagem do Stromboli, inclusive muito bonito. Essas imagens você só vêem aqui em nosso canal, em nosso canal Olhos no Céu. Ambos são áreas turísticas, tá? Eu já vou mostrar para vocês no Google Maps, temos aqui de um outro ângulo, o Stromboli. Inclusive, eu me lembro, há alguns anos atrás, até brasileiros também morreram nesse vulcão, tá ali, em toda opção, de repente. Muito arriscado. Mas agora, nos tempos atuais, né, meus amigos? Tá acontecendo coisas estranhas. Não só no clima, como eu venho comentando com vocês, então, tudo cuidado é pouco. Ainda mais visitar roupões ativos, então, todo cuidado é pouco. Tem imagens aéreas, talvez feitas por drone. Imagens bonitas, é claro, né? Eu sei que vocês estão assistindo de suas TVs, Smart, de 60 polegadas, 4K. Estou errado? Coloque nos comentários aí quem está assistindo da Smart. Agora, mais informações. Estou aqui diante do site, do site G1. A Erupção dos dois vulcões na Itália deixou regiões em alerta máximo. A Itália é um país onde se encontram os únicos vulcões ativos da Europa Continental. Ficou com a respiração suspensa. Os moradores que vivem a sombra do Etna viram as explosões produzirem fragmentos incandescentes e fontes de lava. Se vocês têm parentes que moram na Itália, coloque nos comentários. Nessa localidade, ali na Sicília, enfim. Ou se você mesmo mora na Sicília, coloque nos comentários. Simultaneamente, o Stromboli criou uma nuvem de calor de até 2 km de altura. E a Proteção Civil elegeu o estado de alerta do nível laranja para o vermelho. Então, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. As autoridades, inclusive, estão elevando como situação bem perigosa. As autoridades verificam os planos de retirada da população. Então, é... O vídeo divulgado de bombeiros mostra o material vulcânico descendo... Vou até ampliar mais a fonte, tá? Rapidamente para o litoral e se estendendo para o mar por centenas de metros. Deu para ver que o Stromboli estava bem... Parece que o Stromboli está bem pior do que o Etna, tá? Então, vou continuar mantendo vocês informando. Então, as autoridades estão pensando em evacuar. Vemos aqui, ó. Mais uma vez. Simultaneamente, o Stromboli criou uma nuvem de calor de 2 km de altura. A Proteção Civil elegeu o estado de alerta do nível laranja para o vermelho. E as autoridades verificam os planos de retirada da população. O problema maior é o Stromboli, tá? Já, já, eu vou dar uma olhada no Google Maps. Eu vou mostrar a localidade dos dois vulcões. Então, aqui diz o seguinte. Que o Magma do Stromboli fica a 200 km de profundidade. E do Etna, só a 30. A atividade simultânea dos vulcões, segundo os cientistas, é pura. É pura coincidência, tá? É a matéria do Jornal Nacional. Eu vou deixar o link também fixado no topo dos comentários. Então, vamos agora ao Google Maps. Você percebe esse monte Etna, que está, inclusive, levando... Ambos os dois vulcões se encontram no sul da Itália. Uma grande quantidade de cinzas, principalmente para a Catânia. Você pode observar... Monte Etna se localiza bem aqui. Deve ser uma área muito bonita, inclusive. Mas parece que o Stromboli se localiza nessas ilhas. Temos aqui, diversas ilhas. O Stromboli se localiza bem aqui. Então... As autoridades estão com a intenção de retirar a população. Eu acredito que não tenha, né? Claro, não tem ninguém morando aqui, tá? Ou tem? Nessa ilha, né? Vemos aqui... Tem, pior que tem, viu? Por incrível que pareça. O ser humano é impressionante. Tem. Vemos aqui, descer essas pessoas ali... Diversas casas, hotéis, enfim... Cara... É muito louco, né? E eu não teria coragem de... Sinceramente... Você visitar uma coisa, né? Agora adquirir uma pousada ali... Então as autoridades estão aí pensando em evacuar, creio eu, né? Não foi muito clara as informações. Mas provavelmente... Essa ilha aqui deslocaliza... O Monte Stromboli. Ou de repente... Pior das hipóteses, ficar de olho no Stromboli. Porque dependendo... Não sei se ele tem capacidade pra tsunami. A gente não sabe, tem que ficar de olhos... Tá? Ficar de olhos aqui no Stromboli. Tá ok? Depois daquele sub-vulcão que explodiu... Foi o Tonga. É isso? Que pegou tudo muito surpresa. Depois daquele dia eu passei a ficar com a Pabla de Moura. Mas qualquer outra informação eu colocarei no ar. Agradeço a vocês pela presença, pela audiência. Ok? O vídeo ficará no ar. Tá bom? Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau.